Simbora! Vamos lá! Dudu, é, olha aqui o moleque Dudu, Dudu quer se tornar um youtuber famoso, mas em seu primeiro vídeo ele obteve apenas 5 inscritos. Obstinado que é, Dudu pretende a cada vídeo, olha a palavrinha mágica, dobrar a quantidade de inscritos de seu canal. Se no primeiro mês ele postar 10 vídeos e conseguir atingir a meta estabelecida ao fim deste mês, seu canal terá. Então, pessoal, qual é o bizu dessa questão aí? É a soma, né? Eu vou pegar, né, o que ele fez, o que ele teve de inscrito no primeiro vídeo, no segundo, no terceiro, né, até o décimo. Mas você vai fazer isso um a um? Vai ficar sofrendo? Não! Existe uma formulazinha que já dá esse valor pra gente. O que que tá acontecendo aqui? Vamos colocar no papel. No primeiro vídeo dele, ó, ele postou 10 vídeos. No primeiro vídeo teve 5 inscritos. Só que dobra. Cada publicação dobra a quantidade de inscritos. Não é isso? Então, no próximo, no segundo vídeo, teria 10. No terceiro vídeo, vai dobrar, teria 20. E assim, sucessivamente até o décimo vídeo. Eu poderia fazer isso no Hang Hang, até o décimo vídeo e depois somar todo mundo, né? Poderia fazer isso. Mas, cara, ó o sofrimento. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou usar a soma dos termos, né? Qual é a formulazinha da soma dos termos de uma PG? Finita, né? SN é igual... SN é igual... SN é igual a 1 que multiplica Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Né? Essa formulazinha da PG é infinita? Por que que é infinita? Porque isso vai até o décimo vídeo. Né? Isso? Vai até o décimo vídeo. Então, ela é infinita. Então, como é que ficaria a nossa fórmula? Vamos lá. S10... Por que S10? Porque foram 10 vídeos publicados. É igual... O A1... Quanto é que vale o A1? 5... Aplicação de fórmula. Vezes a razão... Qual é a razão aqui, pessoal? 2. Não está dobrando de um termo para o outro? Então, a razão é 2. elevado a N... N é 10. Menos 1. Dividido... Por que menos 1? Deixa eu dar uma olhadinha para ver se cortou. Ih, tudo lindo. Não cortou nada. Simbora. Vamos lá. Acho que dá para colocar aqui do lado. S10... Vai ser igual... Vamos lá. Começando agora a continha. 5... Que multiplica. Vamos lá. 2 elevado a décima potência. Isso aí vai dar 1024. Tá? 2 elevado a décima... É 1024. Então, vai ficar 1024 menos 1. Vou colocar aqui, ó. 1024 menos 1. Estou indo passo a passo aqui, ó. Dividido... Por 2 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Agora, vamos lá. 5 vezes... 1024 menos 1 vai dar 1023. 1023. Fatality. 1023. 1023. Vezes 5. Vai dar 15, vão 1. Só pode ser aqui, ó. Letra C. Vamos lá. 2 vezes 5, 10, com 11. Vão 1, 0, vai dar 1, 5 vezes 1, 5. 5.115 inscritos. Legal? Então, aqui, utilizamos a formulazinha da soma dos termos. Foi uma sequência finita ou infinita? Finita. Por quê? Foi a soma dos 10 termos. Ele fez a publicação de 10 vídeos e cada vídeo desse deu uma quantidade de inscritos. Então, foi uma PG finita. Beleza? Qual é o nosso gabarito? Letra C, de churrasco da aprovação.